É motivo de muito orgulho, tenho muita gratidão porque eu estou aqui hoje realizando meu sonho. Sempre foi meu sonho servir a Polícia Ambiental e graças a Deus eu consegui ingressar. E estou aqui hoje representando a força e a leveza da Policial Feminina, da Polícia Militar de Minas Gerais.